Vamos ver aqui agora a nossa ração, proteica, de sábado, hoje é terça-feira, segundo dia de alimentação, tá bem legal de ver, ó, vou aproximar aqui, ela não consumiu toda, então a gente não vai ministrar uma quantidade maior, tá, vamos deixar elas consumindo aí, ó, do jeito que estão fazendo, ó, não vamos incomodar e vamos deixar só elas terminarem o consumo pra gente oferecer na semana que vem, beleza? Segunda alimentação pra núcleo palmer, ele já tá com sobrenúcleo, tem o ninho aqui embaixo, não tá aparecendo aí, mas tem o sobrenúcleo, que é onde eu costumo deixar o alimentador, ali tá a data da cera que a gente colocou, primeiro passo é a gente avaliar se o alimentador tá vazio, vazio, ok, lâmina de cera, eu tô vendo aqui, parece que não foi puxada, então a gente vai deixar aqui e vamos proceder com a alimentação normal, o importante é o alimentador tá vazio. Aí, em torno de 700, deixar uma gotinha ali só pra ver, mas não faço isso em casa, como eu falei, é que a gente gosta de ver as abelhas consumindo um pouco, né, vou deixar mais próximo delas aqui, ó, é um núcleo ainda que vai se fortalecer, mas se tá consumindo o alimento que tá dentro do alimentador, já é um bom sinal já também, tá, tô vendo as abelhas ocupando um pouco aqui os dois quadros da ponta, esse quadro também tem abelha trabalhando nele, então tá ótimo, então não se apresse em ver a lâmina de cera ser puxada, tá, é normal, o chame tá, vai crescer ainda. E é isso aí, bacana, show de bola, né, valeu, valeu, vamos que vamos! Segundo a alimentação, naquele núcleo Palmer, que foi feito com ninhos. Ninho e sobreninho, lembrando que o alimentador lá de baixo, a gente usa só mesmo, pra fazer aqui o controle de temperatura. Colocamos a lâmina no sábado, hoje é 12, vamos ver como é que tá aqui. Só pra mostrar aqui pra vocês, né, não há necessidade de ficar levantando, mas é bacana mostrar o resultado, ó, já puxando cera com força dos dois lados, então na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, possivelmente a gente já possa colocar mais uma lâmina. Como é núcleo Palmer, a gente vai poder colocar uma lâmina e retirar um favo de alimento ou de cria, pra que possa ser abastecido um outro enxame, que também tá no mesmo processo, mas é um enxame para a produção de mel, não um núcleo Palmer, que serve de apoio, né, pras outras colméias que estão em produção. Então aqui também nós vamos colocar os 700 ml, ok? E finalizamos a segunda alimentação desse núcleo Palmer feito em ninho aí, ó. Funcionando, que é uma beleza. Fechou! Show de bola! Segunda alimentação, terça-feira, hoje é dia 12 de abril, 2022. Segunda alimentação, dois dias depois da primeira. Com o aminoácido vitamínico melipró e o probiótico na primeira alimentação. A gente colocou uma lâmina de cera, aqui, ó, dia 9, no sábado passado. E a gente faz uma avaliação bem rápida, tá? Não precisa ficar movimentando demais. Primeiramente, aqui o alimentador vazio, já é um bom sinal. Foi oferecido 700 ml, aproximadamente. Vamos dar uma olhadinha nessa lâmina, se já aconteceu alguma puxada, né? Alguma coisa parecida, sim. Começando a puxar, bem devagarinho, que é o esperado. Deixamos assim. Só vou erguer um pouco aqui, por causa do vídeo, mas não tem necessidade de ficar manipulando demais a colmeia, tá? Tem aquele quadro de cria, já velho, antigo. A gente tem bastante alimento aqui em cima, ó. Tá? Temos postura aqui nessa área limpa. E uma quantidade razoável de pólen. Então, vai continuar no mesmo local. Esse é um favo já velho, né? A gente vai descartando ele aos poucos, não agora, porque tem bastante cria ainda aqui, tá? E vamos oferecer os 700 ml agora da segunda alimentação. Bem simples, rápido. E como eu falo, não há necessidade de oferecer mais uma lâmina. Essa lâmina, ela tem que ser trabalhada 80% dela pra gente colocar a segunda lâmina. Senão, o enxame não consegue se desenvolver adequadamente. É isso aí. Simples, rápido. Tá feita aí nossa segunda alimentação. Segunda alimentação, enxame já equilibrado. Ninho sobre ninho. Vamos ver se a rainha não tá na tampa, não está, beleza. Um pouquinho de fumaça. Revisando aqui o alimentador pra ver se tá vazio. Vazio, ok. E a lâmina que nós colocamos no sábado, dois dias atrás, já começa a ser trabalhada, tá? Enxame equilibrado é bem mais rápido. Nas laterais continua favos de alimento, tá? Que elas colocaram. Aqui puxando também uma lâmina uma lâmina essa aqui já não era lá aquelas coisas, mas pelo menos tá na maior parte do quadro. É isso que importa. Tá? Ok aqui. Não precisamos ver, ficar manipulando a colmeia. a não ser que a gente tenha visto algo de errado. Mais 700. Ok. Aí o galãozinho pra vocês verem. Voltamos aqui. segunda alimentação garantida aí pras nossas meninas em enxames já equilibrados. Show de bola!